Cara, essas pessoas, esses partidos que defendem essas causas, você consegue mensurar aonde eles querem chegar com isso? É um coração tão podre e insano que é difícil entender. É difícil compreender e aceitar. Eu acredito que eles sabem o que estão fazendo, o mal que eles estão fazendo, mas para eles se manterem no status e no poder que estão hoje, eles precisam fazer isso. Os fins não podem justificar os meios nesse quesito. Infelizmente, eles fazem isso para serem referências para pessoas que não entendem e são ruins. Tipo o Marcelo Freixo. Você acha que o Marcelo Freixo não sabe que defender bandido é errado, que os traficantes aterrorizam os moradores de favela? Você acha que ele não sabe? Ele sabe pra caramba, sabe até melhor do que eu, às vezes. Contudo, ele defende os marginais. Para ele se manter sendo um deputado federal com centenas de milhares de votos, ele faz isso. É totalmente insano, imoral. É ele, é o pessoal, é o PT. Entendi. Então, na tua visão, eles retram, alimentam um sistema do qual cai para eles a votação e ficam ad eternum no poder, né? Não é nem minha visão, isso é um fato. É um fato. Incontestável. Incontestável.